De histórico, entregamos para o Brasil e para o povo brasileiro uma reforma tributária que vai melhorar a vida das pessoas, com simplificação, com diminuição de impostos para os mais pobres. Hoje foi promulgada a nossa Emenda Constitucional 132, que teve a participação muito grande do deputado federal Hildo Rocha. Eu me lembro quando o Hildo assumiu a presidência da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Trabalhou muito, contribuiu, dialogou com a sociedade, dialogou com todos. E hoje entregamos para o Brasil esse fato histórico de termos uma reforma tributária depois de 40 anos de discussão. Talvez a mais importante das reformas. Desde 88, da Constituição cidadã, tenho certeza que essa é a mais importante emenda constitucional para melhorar a vida dos brasileiros. Parabéns, Hildo. Parabéns ao Maranhão. Parabéns ao Brasil. Parabéns a todos que ajudaram na reforma tributária. Parabéns ao Maranhão. Parabéns ao Brasil. Obrigado.